E aí seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício, do 100 clubes de UFC galera Então rapaziada, hoje temos mais um vídeo aqui no canal Um vídeo polêmico, mas que ao mesmo tempo é um vídeo bem interessante Hoje vamos ver quais são os jogadores mais maldosos do futebol brasileiro Aqueles jogadores que acabam deixando o cotovelo no rosto do amiguinho Aqueles jogadores que sempre dão entrada mais forte E que às vezes acabam até mesmo contundindo um adversário E acabando com a carreira do cara E o pior é que alguns desses jogadores que eu separei aqui nessa lista do vídeo de hoje Fazem isso de propósito, fazem isso mesmo na maldade Com a intenção de realmente prejudicar o seu adversário, o seu companheiro de trabalho E como vocês sabem aqui eu não passo pano para nenhum jogador Jogador maldoso, jogador ruim Eu sempre falo a verdade aqui no canal Esse sempre é o meu intuito, um papo de torcedor para torcedor E esse aqui é mais um vídeo com a minha opinião, rapaziada Se vocês já curtiram o tema, se vocês já curtiram essa ideia do vídeo de hoje Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sino aí para você não perder nada Também já aproveita, me segue no Instagram que está aparecendo aqui na tela ArrobaMalfrãoFC E bora para o vídeo E rapaziada, o primeiro jogador dessa lista é o Fagner do Corinthians Já não é de hoje que os jogadores que jogam contra o Fagner reclamam dele ser um jogador maldoso E isso é algo que acaba até ficando nítido para a gente que é torcedor Que às vezes está assistindo o jogo no estádio, que está assistindo o jogo dentro de casa Algumas jogadas, algumas entradas do Fagner acabam de fato sendo maldosas Muita gente não se lembra, muita gente já esqueceu Mas o Fagner foi o jogador que acabou dando um ponto final na carreira do meia Ederson Que na época atuava pelo Flamengo Aquela tesoura que o Fagner deu nele, ali no cantinho do campo, na Arena Corinthians Acabou acabando com a carreira do Ederson Ele deu uma tesoura no jogador do Flamengo Uma falta muito forte Uma jogada ríspida Que muitos torcedores ficaram revoltados na época com essa atitude do Fagner E para vocês terem noção de como foi séria aquela entrada do Fagner O Ederson ficou mais de 9 meses parado Tentando se recuperar daquela contusão Algo que acabou nunca acontecendo, cara O Ederson depois daquilo nunca mais foi o mesmo E no iniciozinho de 2020 ele acabou dando um ponto final na sua carreira Porque não conseguia mais jogar em alto nível Não conseguiu mais ser aquele jogador importante que ele era Antes de sofrer aquela tesoura do Fagner Então para vocês verem como é sério essas jogadas mais ríspidas do Fagner E vira e mexe também o Fagner é aquele jogador que deixa o cotovelo na cara do adversário Realmente na maldade, não é algo que não é intencional Quem assiste mais os jogos do Corinthians sabe que vira e mexe O Fagner acaba saindo como um jogador maldoso por essas jogadas dele, cara E por isso o Fagner é o primeiro nome nessa lista de jogadores mais maldosos do futebol brasileiro E o segundo jogador que está nessa lista de jogadores mais maldosos do futebol brasileiro É Bruno Henrique do Flamengo Isso mesmo, galera Bruno Henrique é um jogador que já chegou a cuspir no rosto de adversário E que recentemente deu uma entrada criminosa no jogador do Goiás Não em si uma entrada Mas ele acabou deixando o pé no rosto, no nariz do jogador Breno do Goiás E acabou quebrando o nariz desse jogador Pra vocês verem como foi algo sério E você pegando a imagem, você analisando a fundo Você não fazendo análise superficial Dá pra ver que o Bruno Henrique estava olhando pro rosto do jogador Breno Na hora que ele faz o movimento, meio como se fosse uma letra Pra acertar o nariz do Breno e pra quebrar de verdade E o pior é que o Bruno Henrique não mostrou remorso algum Não chegou depois a público pra pedir desculpa ao jogador do Goiás E nem sequer ali no momento, após ele ter feito isso Mostrou algum remorso, foi lá ver se o cara estava bem ou não O Bruno Henrique seguiu normalmente na partida Como se não tivesse feito nada Muita gente acabou passando pano pra esse lance O próprio VAR na hora deve ter visto superficialmente Achou que foi uma dividida normal Mas como eu falei, se você prestar atenção De fato no lance Dá pra ver que o Bruno Henrique meio que fez mal intencionado Essa jogada não foi algo sem querer que sobrou o pé dele Até porque ele estava olhando pro lance Ele olhou pra trás Viu o jogador do Goiás onde estava E faz um movimento meio que de letra E quebrou o nariz do cara, bicho Então é algo sério, algo seríssimo E por isso eu coloquei o Bruno Henrique nessa lista de jogadores mais maldosos do futebol brasileiro E o terceiro jogador mais maldoso do futebol brasileiro É o volante Felipe Melo do Palmeiras Felipe Melo foi eleito o jogador mais maldoso do futebol brasileiro Em uma votação pra descobrir quem era o jogador mais maldoso O jogador mais violento do Brasil Votação no qual os próprios atletas do Brasileirão votaram no ano passado E o Felipe Melo com mais de 50% dos votos Foi eleito o atleta mais maldoso do futebol brasileiro Então pra vocês verem que os jogadores na hora que vão jogar ali contra o Felipe Melo Já ficam com o pé atrás pensando Puts, mano, esse cara pode ser maldoso comigo Ou algo do tipo E acaba sendo que não é algo pra gente aplaudir, galera Eu sei que muita gente gosta de jogadores que dão entradas mais ríspidas Aquele famoso cão de guarda na frente da defesa Mas o Felipe Melo às vezes acaba realmente passando do ponto E muitas vezes com intenção de pegar o jogador Felipe Melo é craque, cara Em dar tesoura, dar carrinho, deixar cotovelo no rosto de adversário Agredir A gente sabe como é que é Se bem até que nesse ano de 2020 ele deu uma melhoradinha Tá se envolvendo menos em polêmicas E tá tentando jogar mais bola como zagueiro do Palmeiras Mas fica pra carreira dele toda A gente sabe quantos episódios de voadoras, de entradas assim O Felipe Melo já se envolveu E por fim, o quarto jogador mais maldoso do futebol brasileiro É Edilson do Goiás Ele que tem um histórico de entradas desleais em sua carreira Entradas duras Um lance que ficou marcado assim pra muita gente Foi aquela cotovelada que ele deu no rosto do Nico Lopes Uma jogada muito violenta E uma jogada mesmo que você dá pra ver que ele foi com intenção de fazer aquilo no Nico Lopes Depois ali ele até falou que se arrependeu de agredir o jogador do Internacional Mas é uma jogada muito feia de você ver Porque realmente dá pra sentir que o Edilson foi com intenção de machucar o Nico Lopes nessa cotovelada E assim como o Felipe Melo naquela mesma votação O Edilson foi eleito um dos cinco jogadores mais desleais e mais maldosos do futebol brasileiro Segundo os próprios atletas do Brasileirão Então é pra vocês verem também como o Edilson não tem um histórico tão bacana no futebol E é considerado um jogador maldoso galera Então rapaziada essa é a nossa lista dos jogadores mais maldosos do futebol brasileiro Se você concorda comenta aí embaixo Deixa o like que é muito importante pra você motivar a continuar trazendo vídeos Sempre assim aqui no canal Se você discorda também comenta aí embaixo que a gente pode trocar uma ideia da hora Se você quer acrescentar mais algum jogador a essa lista também comenta Eu vou ficando nessa por hoje é isso Grande abraço do Francesco É nóis e fui! É nóis e fui! É nóis e fui!